E o porquê? É junto ou separado? E o porquê? Que na mente é martelado. E o porquê? Quando é acentuado, que muda o sotaque e a região do seu estado. E a ausência dos porquês é sinal de estar parado, pois a resposta dos porquês sempre traz o aprendizado. E o porquê? É junto ou separado? E o porquê? Será que acentuado? E o porquê do proibido e o proibido do porquê? O porquê de perguntar e o porquê de responder? O porquê escolher a guerra ao invés de se entender? O porquê deixar o ódio do amor prevalecer? E o porquê? É junto ou separado? E o porquê? Será que acentuado? E o porquê do racismo preconceito o seu julgamento? E o porquê de em busca do autoconhecimento? E o porquê se manifestar por uma causa justa e verdadeira? E o porquê vestir a camisa e honrar sua bandeira? E o porquê? É junto ou separado? E o porquê? Será que acentuado? E o porquê de valorizar a matéria mais que o ser humano? E o porquê de achar que tudo sabe enquanto muitos se enganam? E o porquê de usar os sonhos e a fé como estímulo na caminhada? E o porquê de honrar meus compromissos e fazer valer minha palavra? E o porquê? É junto ou separado? E o porquê? Será que acentuado? E o porquê disso que é sempre perguntado? E o porquê daquilo que me deixa revoltado? E o porquê sempre comigo? É só pra quem enxerga o seu próprio umbigo. E os dois porquês que me deixam em pensamento é quando eu fico sem resposta ou sem entendimento. E o porquê? É junto ou separado?